Estamos de volta para falar que ao menos duas pessoas morreram depois que uma plataforma de petróleo explodiu no meio do mar, no Golfo do México. Mais de 300 pessoas trabalham na plataforma que fica na costa mexicana. Elas foram retiradas de barco pelos bombeiros e pela marinha. Uma pessoa ainda está desaparecida e outras seis ficaram feridas. A causa da explosão ainda não foi divulgada. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se que está embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.